Em querer, que seu lamento não te deixa triste Seu quase corre de lá pra outro Dereça quase os nossos carros Seu quase o fogo de tentar o pé Seu quase mundo pra abander Quase por eu tentar te convencer Meu tudo é quase pra você Eu quase que fico feliz Com você que quase disse aquelas coisas Seu aberto não me deixa triste Seu quase corre de ladrão Merece quase o nosso caos Seu quase vivo de tentar o pé Seu quase rio pra valer Quase tudo pra te convencer Meu tudo é quase pra você Quase tudo pra te convencer Quase tudo pra te convencer Meu tudo é quase pra você 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 Obrigado.